Que brisa! Eles fumam, 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 fumam pra caralho Fumam, fumam, fumam pra caralho Fumam, fumam pra caralho Tô muito louco de maconha Eu já fumei pra caralho Tô muito louco de maconha Eu já fumei pra caralho Maconha Liberou Tá todo mundo louco, louco, pula, sai do chão Liberou Trata todo mundo louco, louco, pula, sai do chão Legaliza Whisky, Red Bull na mente Rola, acende, puxa e prende Eu morro Brisa Como dizia o da leste Não gosta quem não conhece É o que diga Olho vermelho, lanza e sobe Com cores e julietes Com cores e julietes O 13 canta Legaliza Diz que Red Bull na mente Rola, acende, puxa e prende Como dizia o da leste Não gosta quem não conhece É o que diga Olho vermelho, lanza e sobe Com cores e julietes Se ligou Se ligou Vai DJ E o Milton Pesadão Que brisa O que tá acontecendo? Ai, tô numa brisa Fumando 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 Baceado 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 Bangoando Na avenida Fumando baseado, 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 panguando na avenida Eles fumam, 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 fumam Pá caralho, fumam, fumam, pá caralho Tô muito louco de maconha, eu já fumei pá caralho Tô muito louco de maconha, eu já fumei pá caralho Maconha Liberou, liberou, tá todo mundo louco, louco, pula, sai de chão Liberou, tá todo mundo louco, louco, pula, sai de chão Legaliza, whisky, red, bull na mente, cola, acende, puxa e pede, eu morro Brisa, como diz o Iuda Leste, não gosta quem não conhece, é o que liga Olho vermelho, Lá, Zé Sobe, um tolho e Juliette, o treze canta Legaliza, whisky, red, bull na mente, cola, acende, puxa e pede, eu morro Brisa, como diz o Iuda Leste, não gosta quem não conhece, é o que liga Olho vermelho, Lá, Zé Sobe, com o colher e gelidete Se ligou? Dizer o Wilton, pesadão Tchau, 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 tchau